E aí é isso aí pessoal agora eu vou buscar a Rafael e o Nick deixando o dedo nesse like porque o blog está começando Ok, vamos lá, vamos lá e acabamos de abastecer o carro e precisamos pegar alguma coisa aqui e daqui a gente vai pegar as crianças na escola então chega a gente vai tomar bananinha e vamos ver mais o que a gente precisa comprar leite eu venho aqui sim para comprar leite nós tem um kiwi não tem dois que oi na promoção filhos únicos aí um kiwi gente 99 tá com 20 por cento sai oitenta e ienes a tiazinha na indecisão que que será que eu compro agora eu acho que ela vai decidir agora e vamos passar para essa parte de carnes e não é a hora da promoção ainda tá gente por isso que não tem as etiquetas não tem nem nada não tem nem nada aqui tá pegando fruta banana e maçã porque realmente precisava tem algumas coisas na promoção só que essas promoção a gente é do dia anterior tá que a gente costuma pegar essa carne muito é bom então vamos ver aqui o leite também não tem nenhum leite não tem um leite aqui vou pegar esse aqui ó tá fraco aqui de promoção não tem muita promoção aqui no céu também por conta do horário também então a gente pegou leite pegou um suco de laranja fruta e a gente dá uma olhada no que tem na promoção para aproveitar comprar um exemplo carne se não tem carne eu não compro desde o próximo dia se no outro dia que eu venho também não tem carne na promoção eu vou deixando porque eu compro bastante e vou congelando gente por isso que eu sempre compro na promoção eu compro e congelo então aqui a gente está dando uma olhada não tem nada na promoção então a gente diz falta o dia para vocês terem uma noção gente vocês pegarem no vídeo anterior que eu fui comprar manteiga no dia da esfria eu paguei essa manteiga lá na farmácia R$ 189 olha aqui ó R$ 159 tá eu vou levar uma manteiga mas como aquele dia eu precisava muito da manteiga então eu comprei lá na frente mesmo então levar mais uma manteiga só atualizando a compra porque eu passo a pegar mais algumas poesitas besteira chocolate é uma delícia esse que espenta esse comentário e esse aqui também é muito bom gente hoje olha o peguei esseizinho então eu não sou porto chocolate R$ 205 esse Project um copo uma delícia que blush crescendo com as crianças que elas gostam e 2 óleo direito Você não tinha visto nós ir embora sem ver nós? Dá um tchau pra ela. Quem que é essa menina? É a menina que eu chego lá pra brincar. Então vem, entra. Quem que é ela? É brasileira? Não. Ela conhece o parceiro. Ela também é de outra língua. Ah, é de outra língua? Ah, ela é de outra língua, isso. Então vamos pegar o Nick agora. Vamos pegar o Nick aqui agora. A rapaz já tava no chave. E aqui escolhendo o Nick. Nenara tá o Nick. Tem que fechar o portãozinho. Vamos lá na classe dele lá agora pegar ele. Vamos, Nick e Nick. Cadê a mamãe? É a mamãe e o cara. Então vamos. Peguei as coisas do Nick aqui, gente. Chavezinho. Oi. Oi. Vamos. Abre lá. Puxa. 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 Vamos. A farinha enrolando pra começar a fazer lição. Vou ter que fechar aquela porta porque o Nick tá assistindo TV aqui. E vou ter que fechar aquela porta, senão a farinha não presta atenção. Do almoço. Que já são 5 horas da tarde. Nossa, eu vou acabar com a cebola aqui. Amo cebola aqui. Alface. Saladinha de alface. Carne de porco empanada. Que é a lenara aqui. Se eu fizer empanado. Não fez grinado. Pratinho da lenara. Fit. Pepininho. Nossa, gente. Esse pepino é tão barato. Muito barato. E é uma delícia. Vem umas lasquinhas de gengibre. Que a lenara tira, né? Ela dá pra mim. Não, eu como agora. Você come agora? É gostoso. E é muito barato esse pepino, gente. Então, bora almoçar aqui que eu tô com fome. Ó o bentôzinho, gente. Bentôzinho pra levar pra fábrica. Tá? Bonitinho. Aí. Aí pega a cebola. Aí, ó. Chique. Aí. E joga uma farinhazinha por cima. Nossa, a carinha ficou boa, né? Ficou. Vou colocar a farinha nesse canto aqui em cima do pepino. Não tem jeito, não tem jeito, não. Vai pra barriga do mesmo jeito. Tá aí. Vou levar isso aqui pra Mitsubishi hoje. Nenara, ó que eles tão brincando aqui, Nenara. O Nick pegou o negócio de água lá, Nenara. Ó, o lugar já building bem, recupera. Nenara. Então. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto